Fala galera, aqui é o ACID com mais um vídeo pra você E hoje galera, estamos aqui no Roblox Jogando Lumber Tycoon 2 E hoje galera, vieram aquelas atualizações de Halloween Estou aqui também com o T-Games Mas enfim galera, veio aquela abóbora, né? Vocês se lembram daquelas abóboras que vinham Que vinham nos Hallowins? Agora vai vir aquela abóbora verde, galera Então, o T-Games tá igual eu ali Mas enfim, vamos lá então Ele fica aqui depois dessa ponte, né? Daquela lojinha de madeira Ah, estamos com outro inscrito também Com o Leandro2245 E galera, eu queria convidar vocês A participarem do nosso grupo Fã-Clube do Roblox aqui Não Fã-Clube, né? Porque eu também estou nele Mas enfim, o link tá aí na descrição E é isso galera, tá ali perto a lojinha Só seguir aqui pra esse fundo Ok, né? A lojinha mais estranha do Roblox Do Lumber Tycoon Nossa, por que será que não fica mais o olho aqui? Eu nunca vi o olho aqui, né? Só em screenshots, tá? É R$500,00 então o preço E vamos comprar, né? Chachute Bob Eu vou pegar duas Uma eu vou abrir, né? Vou abrir a embalagem E outra eu vou deixar na embalagem Vamos lá então, galera Enfim, estão aqui as duas abóboras Eu acho que não tinha Abóboras verdes, né? Só azul, vermelho e roxa Net Games Eu acho que nunca existiam essas abóboras verdes Ah, é de cor laranja Ok Acho que essa aí eu não vi Não sei Eu vou colocar naquela salinha ali Do cantinho dos inscritos Um lugar pra colecionar as coisas Vamos lá Vou abrir a caixa Ó, dá pra dar brincadeira de futebol Com isso aqui, velho Nossa, mas aqui nessa salinha Tem muita coisa, hein? Caraca, velho Muito obrigado Cara, tudo isso aqui Foi vocês que me deram Muito obrigado, galera Muito obrigado Muito obrigado mesmo Galera, uma coisa que eu não tô gostando muito Do Lembretek 1.2 É que o criador do jogo Ele só tá colocando atualizações Pra pessoas ricas Pras pessoas jogarem muito o jogo E conseguirem dinheiro Isso que eu não tô gostando muito Porque vocês viram, né? Aquela Aquela Aquele ritual que você pode fazer Nossa, que é muito difícil de chegar ao lugar É difícil de juntar, acho que 10 milhões Pra fazer, né? Então vocês tão vendo O quão ele quer que as pessoas joguem o jogo dele Pra Pro jogo ter mais hype Pra todo mundo jogar mais o jogo dele Comprar mais itens Enfim Ele ganha mais Robux Mais dinheiro E por assim vai Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo um pouco curto O chamamento e o Lumber Tycoon 2 Não tem muita coisa pra mostrar, né? E é isso, galera Participe do nosso grupo no Roblox Curta minha página no Facebook Confira os outros vídeos de Lumber Tycoon 2 E é isso, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo